Galera, é isso que eu tô ali de boa, tô curtindo e tô assim, pá! Vou abrir o jogo do Last Day, colocar as fornalhas pra trabalhar, substituir aqui carvão, porque a fornalha lá que tá queimando, o aço tem que tá sempre queimando, né? Então vamos fazer uma coisinha de boa, aí que é isso que eu entro, galera, e o que acontece? Invadiram minha base, tá? Invadiram minha base de boa. Aí eu vou ver o estrago que eles fizeram, e olha aqui, eu tirei print, galera, então aqui eu não vou conseguir andar com a imagem, porque na hora que eu abri o jogo, já tava de madrugada, e eu não ia gravar de madrugada. Olha pra você ver que você não sabe o que eles fizeram, eles destruíram aqui a parede level 3, né? E foi aqui embaixo e destruiu todas as paredes de level 1, ó. Destruiu a parede de level 1 até lá embaixo. Eu nunca ia conseguir fazer isso, ninguém ia conseguir invadir, que é uma parede de level 3 e destruir todas as level 1 sem um big one vim. Olha pra você ver, a sorte que o cara é burro, né, velho? Se fosse, pelo amor de Deus, aí você vai, na lateral, vai seguir, é claro que você não vai achar nada, né? Aí, beleza, aí até que eu vou, vocês vão olhar, mas a base aconteceu? Aí eu olho aqui pra cima e olha o que aconteceu, galera. Os caras conseguiam destruir outra parede de level 3, destruiu todas as paredes de level 1 seguindo, e destruiu outra parede de level 3, e deu de cara com a parede de level 4, e destruiu outras paredes de level 1. Olha que tanto de parede que eles destruíram, velho. Será que na invasão que eles vêm na gente não tem big one não, que pode fazer o que quiser? Aí acabou ser 4, acabou machadinhas, param? Olha o tanto de coisa que eles destruíram, e mais um pouquinho aqui, galera. Olha, bateu no meu cofre, né, no meu cofre não, na minha parede de level 4, né, que eu passei recentemente. Gente, se não tivesse parede de level 4 aqui, se bobear, eles explodiam a parede aqui também, velho, e entravam na minha base, quase. Se eles tivessem usado isso que eles fizeram pra invadir outra parte ali, velho, existiam três paredes de level 3, e eu conseguia entrar na minha base, velho. Que caramba! Por isso que eu tenho que passar tudo pra level 4, mas vai demorar, mas vai demorar. E eu fiquei sem noção nunca destruindo mais de uma parede de level 3. Aí que vem. Pode ser coincidência, galera, mas foi uma coincidência muito cabulosa. Eu sempre falo que eu deixo alguns itens ruins lá naquele carro que fica na frente, porque os boot, galera, eles roubam ali e ficam felizes. Se eles não acharem nada ali, eles vão roubar tudo. E nesse dia não tinha nada no meu caminhão lá na frente. É um tanto de coisas que destruíram. Por isso que eu falo, velho. Tem que deixar uns negocinhos lá, que eles roubam, ficam felizes e destroem muito. Mas um pouco eles entravam. Já vi player reclamando que depois da atualização os caras estão abrindo os loot e tudo, velho. Eles podem até não roubar tudo, mas abrem tudo. Aí pegam o negocinho aqui, pegam o nosso lá, mas estão abrindo tudo. Parece que não vem big one para eles. Muito foda. Eu já reformei a parede, já coloquei ela no lugar, né? De boa, tranquilo. Rápido possível, porque você está doido. Vai que eles entram ali de novo e me roubam. Meu Deus do céu. Então, galera, já estamos aqui. E hoje a gente vai o quê? Nós vamos atrás de recursos para abastecer nossa base, né? Já estou aqui com as paradinhas aqui que a gente vai cair aqui matando a Floresta Level 3 porque eu estou precisando de madeira. A madeira está acabando. Agora que eu gastei todos os meus recursos lá em evoluir a base, agora tem que ir atrás deles, né? Recuperar, encher mais uns loot. Então já vamos cair matando aqui na Floresta 3. E se você já vai deixando esse like, se é novo no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. Vídeo todo dia aí de Last Day. E, galera, estamos aí com a série de Ark. Mais tarde aí vai ter Ark aí para nós porque o jogo está muito top. Mas Last Day também. O Last Day vive aqui, ó. Ah, e tem que jogar estranho. Não tem como não, velho. Eu jogo o Last Day pensando no Ark e jogo o Ark pensando no Last Day. É cabuloso. Vamos ver se vem zumbis. Vamos ver se vem zumbis aqui, ó. Vai morrer, cuspidor. Vai cuspir em mim, não. Nossa, o seu homem partiu no meio, velho. Vamos ver se tem mais aqui, ó. Já está outro aqui, ó. Cuspidor aqui é mato nesse lugar, ó. Vamos ver se ele não cuspe em mim. Já era também, velho. Já tem um paradinho ali. Ó, eu esqueci de trazer o cachorro, velho. Eu esqueço de trazer o cachorro e de repente eu trago ele comigo, velho. Não sei se o homem perdeu a cabeça ali, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein. E eu preciso de matar as aberrações para estar acompanhando as missões dos Raiders, hein. Tchau, tchau aí. Não sei se o homem é essa massa de serra. Corta eles no meio mesmo, velho. Aqui, já tem uns bichinhos aqui. Vai morrer, velho. Tchau. É um prazer. Vamos pegar essa. Ó, um ali já me viu, velho. Uh, velho. Não era para você me ver, não. Não te chamei que você estava indo para cá. Você é imprometido, velho. Mas você vai morrer. É, eu sei que eu tenho que matar para acompanhar as missões do Raider. O Raider não gosta desse bicho de jeito nenhum. Eu sempre mando a gente matar isso. Aqui, ó. Já tem um bichinho vindo atrás. Vamos aqui para baixo aqui, ó. E dá um olhê nele aqui, ó. Uma senhora raposa. Aí o zumbi vai vir escorrendo em mim, ó. Falei. Vai vir correndo. Não sou, mas venha um tanto, velho. Venha um tanto. Vamos meter bala nesses bichos aqui, velho. Morre, velho. Não quero ser cuspido em mim, não. Aí. Já era. Ó, acabou a arma, velho. Hoje eu trouxe tudo acabando. Eu adoro... Galera, eu gosto muito de acabar com esse trem que está acabando porque eu não gosto de ver essas armas pela metade ou gasta lá no meu loot, não, velho. Vai, velho. Eu estou apertando o botão errado ali, velho. Meu dedo bubou aqui, velho. Aí, vamos fazer um xixi aqui atrás da árvore. Aqui, ó. Para ninguém ver. Aí, aí, aí. É para você fazer xixi, mulher. Faz xixi aí. Ó, ela não quer fazer xixi atrás da árvore, não. Ó. Ah, tinha um matinho ali para pegar. Então faz aí. Para ninguém ver. Tampa aí, galera. Tampa o olho aí para vocês não ver. Mais um viado aqui. Mais um viado aí. E aí, rapaz. Estou precisando de sua pele e de sua carne aí, hein. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. E aí, raposa. Tudo jóia? Você vai virar tapete lá na minha base. Ó aqui. Ó o lobo, ó o lobo, ó o lobo. O lobo ficou com raiva. Esse aqui era o marinho da raposa. Veio vingar a morte dela, mas não teve como. Ó o boot aqui. Ó o boot aqui, velho. Nossa, eu tenho que pôr minha arma. Agora eu tenho que equipar minha arma. Cadê minha arma? Nossa, era para minha arma estar no segundo bolso, velho. Nossa, aquela arma dele ali tira demais, velho. Olha os cuspidou. Cuspidou vai morrer no tiro também, velho. Já era todo mundo. Vou encher energia aqui com minha frutinha. Já equipar a arma aqui de boa. Quero só a arma dele. Quero mais nada. Deixa ela aí. Atacar a arma dele. Tá bom, hein? Tá acabando não, hein? Nosso primeiro loot aqui. Ih, só veio coisa ruim. Quero nada daquilo não. Vamos continuar subindo. Ó o zoom. Vamos ver o que eles têm aqui. Vou pegar os trancos desses. E vamos subir aqui, ó. Já com meia frutinha. Encher nossa energia aqui. Vamos mais dois aqui para a gente caçar, hein? Nossa, mas tem uma porrada ali, velho. Olha a antena embaixo. Morreu, velho. Galera, muita gente sem saber o que faz com aquele motor que você acha nesse carro. Aqui não veio. O meu só achei um. Tá lá na minha base. O motor dali, galera, serve somente para estar colocando lá na recicladora. Ele não tem mais nenhuma utilidade. Ele é motor velho mesmo, né? E vai lá recicla. Agora eu não lembro exatamente o que ele dá na recicladora. Mas dá para reciclar aí. Já era. E já era isso também. Vamos mais um segundo loot. Ó a raposa vindo aqui, velho. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos dar uma olhada nela aqui. Vem cá, zumbi. Eu sei que você quer vir. Vem. Aí. Você fica defendendo a raposa, né? Não pode matar ela que você vem atrás, velho. Ó, já tem mais uma aqui. Vamos aproveitar e pegar ela aqui também. Aí. Só uma porrada caiu. Agora vamos abrir. Agora eu posso dar meu loot em paz. Ó, quero essa água, essa bebida, esse daqui. Não quero mais nada ali. Vou pegar isso aqui também. Deixa eu tomar. Na água eu não pedi tomar, não. Ó, isso aqui também. Mais nada. Mas vou fazer... Vou fazer... Morreu. Ó, cuspidor. Achei que esse cuspidor tinha acabado. Tem ainda? Olha aqui, hein? Matar o lobo e cacetar porrada nesse grandão aqui, ó. E opa. Ó, ó, ó. Aí, bateu no cuspidor. Obrigado, meu. Você é muito legal, velho. Opa, mas nem em mim não. É só no cuspidor, velho. Será que você tá pulando? Tá com coceira na bunda? Que tá batendo ela no chão aí? Beleza. Essa arma aqui já tá acabando. Vamos trocar ela. Apagar essa daqui. Ó, grandão me viu, velho. Ó, esses povos... Eles tão me vendo de mais longe. Eles não viram de longe assim, não. Opa. Ih, já era. Vai morrer. Ó, calma, velho. Você tá nervoso demais? Vai morrer? Morre. Já era. Isso, mais um ali, mais um ali, mais um ali. Morre. Opa. Vamos matar esse aqui primeiro, ó. Vamos correr dele aqui, ó. Tomar distância e matar ele. Vamos matar ele. Aí, agora você já era. Agora você pode morrer. Opa, calma. Sem ficar muito nervoso. Nós estamos aqui, nós somos amigos, parceiros. Tem um loot ali. Agora não lembro se é aquele loot que eu peguei. Vamos ver aqui. Acho que eu não peguei ele não. É, não peguei ele não. Acho que é o último loot que falta do lugar aqui. Quero só a bebida, essa água, não quero mais nada ali. A água nem precisa, né? Nem tá com sede, amanhã. Vou comer mais frutox aqui. Vou matar esse zumbi que tá olhando não sei pra onde ali, coitado. Ele tá ali, de boa, curtindo o sol. Aí chega a mulher ruim e vai pra atrapalhar a festa dele. Acho que tem mais um do outro lado, velho. Onde que se não optava? Ó, tem mais outro loot ali, velho. Ó, achei que os loot tinham acabado. Ó o cuspidou, ó o cuspidou. Nossa, mas o cuspidou tá multiplicando demais nessas florestas, velho. Não tinha isso tudo antes, não. Beleza. Aqui, se eu quisesse parafuso, tá vindo um cuncado de parafuso, hein? Tem a galera aí que fica precisando de parafuso, galera. Parafuso é floresta vermelha e prendeiro vermelho. Deve um tanto, filho. Vamos dar a última olhada aqui. Acreditei que já tem acabado tudo. Então vamos deixar umas paradas na moto aqui. Então isso aqui pode ficar na moto. E o resto vai ficar em algum loot que a gente vai escolher aqui agora, o loot. Pode ser esse. Isso aqui eu vou apagar. Não vou levar nada disso daqui mesmo. Vai ficar assim. Apaguei o que eu não ia levar. Agora é só colocar naquele alto e deixar ele ir. Eu vou equipar a arma aqui, ó. Porque se vira algum boot, eu vou meter chumbo no boot, velho. Galera, então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Que agora é só ele... Rapelar a floresta. É só limpar a floresta. Galera, obrigado por ter visto o vídeo. Se é novo, se inscreva. Já vai deixando esse like. Até o próximo vídeo. E fui!